Salmo responsorial 22-23 O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas reposantes, me encaminho em restar as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com baixão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparai a minha frente à mesa, bem à vista do inimigo. Um óleo vos ungir minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem ao de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22-23